Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, quinta-feira, nossa aula de arte, 8 de 4 de 2020, certo, meus amores? E hoje, vamos trabalhar o nosso livro de arte, certo, meus amores? Então, Tiana vai pedir que vocês peguem o livro de vocês de arte, olha só, o nosso livro de arte, ele é bem teórico, certo? A gente vai ler bastante com o nosso livro de arte, a gente vai praticar bastante, Tiana, a leitura, certo, meus amores? Então, eu provavelmente vou ler muito para vocês, irei explicar e vocês irão aí desenvolver a resposta de vocês, porque ele não vem com respostas próprias, geralmente ele gosta muito da opinião de vocês, tá bom, meus amores? Então, olha só, na nossa última aula do livro de arte, Tiana trabalhou com vocês, a gente trabalhou muito o movimento abstracionista. Vocês lembram disso? Onde, Tiana, esses artistas, eles trabalhavam muito os sentimentos. Então, o que é que está querendo passar? Transmitir para nós. Então, alegria, tristeza, angústia, então, vários sentimentos. Hoje, Tiana irá trabalhar com você arte e sociedade. Então, hoje tem bastante leitura, Tiana irá ler com vocês e eu vou deixar para que vocês respondam as atividades que vocês precisam desenvolver a resposta, a opinião de vocês. Então, olha só, nós vamos colocar aí as páginas de classe, tá bom? Então, não esquece de colocar a data de hoje, certo? E as páginas? Página 14. 14, deixa a Tiana confirmar aqui. Isso, 17. A Tiana está fazendo intercaladas, porque as atividades que vocês precisam desenvolver a resposta de vocês, tia, vai deixar como um caso. Eu explico e vocês aí respondem, certo, meus amores? Então, 17, 18, 19, 20 e 21 são as páginas de classe, tá bom? Aí, aproveitando que a gente já está separando as classes e casa, vocês já coloquem aí as páginas de casa, que eu também irei explicar para vocês. Certo, então, 15, 22 e 23. Certo, então, livro de arte, tia Ana, página de classe 14, 17, 18, 19, 20 e 21, casa 15, 22 e 23. Certo, façam aí, tia vai beber um pouquinho de água. Fizeram, anotaram, então, agora vamos para a nossa leitura, tá bom? Diz assim, arte e sociedade. Então, vamos trabalhar um pouco a arte e a nossa sociedade. Então, observem estes, estes quadros, certo? Olha só, no livro de vocês, vocês têm de dois artistas muito famosos. Temos o primeiro quadro de Portinari, Cândido Portinari, o Massacre dos Inocentes. Observem bem com atenção, bem interessante esse título, né? Dou o quadro em termos de Dali, Salvador Dali, certo? Cabeça rafaelesca arrebentada. Interessante, não é, gente? Então, vamos observar, tá bom? Então, gente, vamos lá, ó. A arte expressa os dramas humanos, certo? Me acompanhem, por favor, na leitura. Em cada quadro, observamos temas que continuam a agredir o homem. Então, se a gente observar direitinho o quadro, né? Tanto de Portinari quanto de Dali, a gente sente um impacto inocente. Então, Massacre dos Inocentes e Cabeça Arrebentada. Então, ele é bem, os quadros são bem impactantes. Quando lemos ou assistimos a documentários, ficamos assustados com os problemas enfrentados pela humanidade. Nos quadros Guernica de Picasso e o rosto da guerra de Salvador Dali, vemos homens da guerra sendo retratados em visões diferentes. Embora os estilos sejam distintos, percebemos que a representação da dor e do sofrimento são as mesmas. Então, todos os dois, eles tiveram uma visão diferente de homens na guerra. Um colocou aqui o Massacre dos Inocentes e o outro colocou Cabeça Arrebentada. Mas os dois, eles queriam passar a guerra daquela época. Só que cada um fez, expressou a sua, na forma que você via a situação. Embora os estilos sejam distintos, percebemos que a representação da dor e do sofrimento são as mesmas. Eles quiseram passar a dor e o sofrimento. Cada um passou do seu jeito, mas foi isso que eles queriam passar. Já em Os Retirantes, Cândido Portinari aborda o problema da fome enfrentado por todo o mundo. Então, a gente pode observar que o Portinari e Dali, eles retratavam muito os problemas enfrentados no nosso mundo, no nosso planeta. Então, eles expressavam bastante. Eu vou pular a 15, mas depois tinha a Ana. Vamos ver outros quadros de Cândido Portinari, certo? Ele fez um autorretrato. Olha só, gente. Diz assim, vamos saber um pouquinho bem. Viveu desde pequeno em uma fazenda em São Paulo. Foi uma criança muito feliz, mesmo tendo um defeito em uma das pernas. Portinari começou muito cedo com a visita de alguns pintores à cidade. Eles foram contratados para fazer um trabalho na igreja, o que chamou a atenção dele, que era coroinha. Esses pintores não eram conhecidos, mas decoraram todas as capéras. Quando se tornou um pintor famoso, retratou muita coisa da vida cotidiana, que ele presenciava ou presenciou, como a pobreza que via em sua cidade e as brincadeiras de criança. Portinari nasceu em 29 de dezembro de 1903, na cidade de São Paulo, e morreu em 1962. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Portinari era vivo, não era tão valorizado, né? Ele veio fazer tanto sucesso depois, após sua morte. Mas ele tratava, quando diz arte e sociedade, é aquele artista mesmo que trata a realidade cotidiana. Então, são quadros que geralmente vão impactar quem fez isso. Olha só esse, gente, os retirantes. Olha como é chocante e impactante os quadros de Portinari. Certo? Vamos seguir. Na página 18, fala um pouquinho de Pablo Picasso. Quem nunca ouviu falar ou nunca viu uma obra de arte de Pablo Picasso? Pablo Picasso, nasceu em Málaga, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Como Braque, seu primeiro contato com a pintura foi também com o seu pai, que era professor de desenho. Porém, foi em Barcelona que se profissionalizou. Suas obras podem ser divididas em várias fases, de acordo com a valorização de certas fontes. A fase azul foi o período em que predominaram os tons de azul. A fase rosa, a gente já vê a característica de Pablo Picasso, que ele gostava muito de pintar com fases. Então, fases que ele usava mais azul, fases que ele usava mais rosa. Certo? Tem a fase azul, o período em que predominaram os tons de azul. Na fase rosa, predominam as cores rosa e vermelha. E suas obras ganham uma anotação lírica. Faleceu em 1973, na cidade de Montgis, na França, perto de Cannes, em 8 de abril. Certo? Olha assim, olha aqui, gente. Velho violinista. É uma obra de Picasso. Tá vendo? Temos também, gente. Pablo fez também as três mulheres na fonte. Observa que ele tinha essas fases, as cores. Estão observando? Certo. Vamos falar um pouquinho, Tiana, de Salvador Dali. Pintou espanhol, que misturou técnicas e imagens provocativas. Nasceu no dia 11 de maio de 1904, na cidade espanhola de Figueres. Sua família era muito fluente no meio social e intelectual. E logo o incentivou ao mundo das artes. Quando foi estudar pintura, já tinha experiência com esse mundo. Dali, o rosto da guerra. Olha só, gente. O rosto da guerra e... Aqui, ó. Guernica. Tá vendo? As obras de Pablo Picasso, elas já traziam uma modernidade, não é isso? Ele já trazia algumas técnicas diferenciadas. O surrealismo era estranho para muitos, pois o artista se baseava nos sonhos. Então, os quadros eram pintados como se fossem imagens oníricas. Umas imagens, assim, surreais. Certo? Eu consigo perceber que o Picasso pintava por fases. Fases de cores. Já Dali, Salvador Dali. Dali. Ele... Ele usava muita tecnologia e coisas surreal. Então, as pessoas observavam assim e não entendiam. Ele misturava imaginação com o mundo real. E ficava aquela mistura toda, né? Aí diz assim, a guerra civil espanhola também impressionou a Dali. Como impressionou a Pablo Picasso, que se motivou a pintar Guernica. Essa obra fez com que Dali pintasse o rosto da guerra, retratando os horrores desse mundo. Mas aqui você vê, né? Que ele mistura, ele faz uma mistura. Certo? Existem muitas obras associadas a Dali, que não são dele. Pois ele assinou muitas coisas em branco, sendo o próprio culpado desse problema. Produziu até os últimos dias de vida. Morreu em 1989. Bem interessante, gente. Temos aqui outras obras dele. E também um autorretrato. Olha só. Certo? Temos na página 21. É... Edvard Munch. Nasceu em Plotem, na Noruega, em 12 de dezembro de 1863. Segundo alguns estudiosos, ele foi o pai do expressionismo alemão. Estudou em Oslo e começou a pintar em 1880. Pintou retratos e logo depois uma sequência de quadros naturalistas. A gente já observa que Edvard, né? Ele vem mais com coisas naturalistas. Ele vem com seres, com aquela coisa que vai impressionar. É vampiro, grito, aquela coisa mais de terror. Então, vocês observaram que cada artista, ele traz a sua forma de pintar. Picasso com fases de cores, dali com as tecnologias, botando técnicas. Já... Então, é Eduardo Mads. Certo, gente? Ele é da Noruega. Então, a gente vai chamar ele de Eduard. Certo? Mads Fácil. Então, a gente consegue observar que já Edvard, ele era aquelas coisas, né? De terror, de... De fantasmas. Então, observem que cada artista, ele traz a sua forma de expressar a sua arte. Certo? Diz assim que um corretrato, logo depois, uma sequência de quadros naturalistas. A sua obra causou alguns escândalos em uma exposição em Oslo. Mesmo assim, ganhou uma bolsa de estudo. Então, ele vinha, né? Aquelas coisas de terror, vampiros. E causou aquele impacto às pessoas. Morando em vários países da Europa, retornou à Terra Natal quando completou 18 anos. Ele pintou muitos quadros com nuances de nudez. Então, imagina, naquela época, ele pintou quadros de nudez. Então, foi escandalizou. Não é isso, gente? Sombrios e retratos como se fossem fantasmas. Então, ele pintava muito fantasmas, coisas sombrias, caveiras. Né? E retrata o drama da existência humana. Eduardo morreu em 23 de janeiro de 1944 na cidade de Eclin. Próxima a Oslo. Olha só, gente. O quadro dele. O grito. E o vampiro. Certo? Ok, turma. Então, vocês viram que os artistas que a gente conheceu um pouco a biografia, eles trouxeram a expressão, né? Do que eles queriam passar, mas cada um com aquela visão, mas cada um com a sua visão. Certo, meus amores? Então, o Tiana vai deixar a 15, 22 e 23 para vocês esconderem. Vamos voltar para a 15. Diz assim. Em sua opinião, quais os temas sociais que podemos abordar em um trabalho artístico? Pobreza, desigualdade social, valorização do trabalho ou falta de moradia? Que eu acho que todos. Então, você marca todos. No 2 diz assim. Agora, escolha um dos temas que você marcou e cole figuras referentes a ele no espaço abaixo. Ah, tia, eu escolhi todos. Então, escolhe um e você vai procurar imagens ou até mesmo desenhar. Ah, escolhi pobreza. Eu vou colocar aqui alguma coisa que retrate a pobreza. Ah, tia, eu escolhi a falta de moradia. Então, eu vou colar ou desenhar algumas coisas que falam da falta de moradia. Certo, meus amores? Na página 22 e 23 diz assim. O surrealista criou uma brincadeira chamada Cadabre Ex, que consistia em uma pessoa desenhar uma parte de um corpo e entregar a outra pessoa para terminar. Vamos construir nossa obra surrealista. Pense em um tema e trate apenas a parte dele no espaço. Depois troque com um amigo e deixe ele completar seu desenho. Ou seja, essa técnica aqui, gente, é você vai fazer um desenho, certo? Você vai fazer um desenho, eu não sei, eu fiz o lado do rosto, fiz um exemplo, tá? O lado do corpo de uma pessoa. Se você estivesse na sala de aula, você ia dar o seu livro a um amigo e ele ia desenhar do jeito dele a outra parte do corpo, certo? Como a gente não está, certo? O meu ficou a mesma coisa porque é a mesma pessoa, mas quando vem, tipo, uma pessoa desenha de um jeito, outra pessoa desenha do outro. Então, isso é uma técnica. O que é que vocês vão fazer em casa? Vocês desenham um lado e dá para alguém da sua casa desenhar um outro, terminar o desenho. Aí, isso é uma técnica chamada Cadabre. Certo, meus amores? Na 23, escolha uma causa social para defender. E, a partir daí, usando a técnica de colagem, pesquisa imagens em livros, revistas e na internet e cria uma obra e cole no espaço abaixo. Aí, vamos supor que eu vou defender o uso de máscara. Hoje, a gente está na provida, eu vou botar aqui. Não saia de casa sem a máscara. Então, eu vou procurar imagens de máscara, certo? E vou colocar aqui. Ah, tia, eu vou defender a proteção a não maltratar os animais. Não maltrate os animais. Eu vou colocar aqui imagens de animais. Não, tia, eu vou escolher respeite os idosos. Respeite os idosos. Então, eu vou colocar aqui pessoas fazendo coisas boas para os idosos. Certo, meus amores? Entenderam, tia? Eu não tenho como colar. Você pode desenhar. Então, você escolhe o tema, a causa social para defender. Coloca aqui uma mensagem e faz o desenho. Certo, meus amores? Tia Ana deseja para vocês um ótimo dia, um ótimo final de semana. Porque amanhã não tem aula de Tia Ana, mas com certeza tem de outras professoras. Desejo para vocês um ótimo dia e nos encontraremos na segunda-feira. Um beijo e tchau, tchau, Tontoana.